Opa, tamo aí, dessa vez pra mais uma runzinha aqui do Briga de Mochilas, o Backpack Battles E, videozinho da vez, vou tá jogando novamente aqui com a personagem da Reaper, né? Bom, ontem acabou não tendo vídeo aqui do Backpack no canal, que eu acabei ficando um pouquinho sem tempo Mas eu vou tentar manter uma frequência dos uploads, né? Pelo menos enquanto ainda tiver bastante coisa nova pra testar, né? Devo admitir que eu não tô jogando tanto assim o jogo Inclusive, eu não tô tendo tempo direito pra farmar offline Pra tá dando uma melhorada nos meus rankings, né? Inclusive, isso aí é algo que tá me incomodando um pouco Porque, como o ranking não é genérico pra todas as classes, né? Cada classe vai ter o seu classificação separada Isso fica um pouquinho chato, porque você tem que grindar ranking com basicamente todas as classes Ao mesmo tempo, pra ir evoluindo Achei isso aí um pouquinho desnecessário, mas tudo bem Inclusive, eu tô acabando jogando até mais o Hearthstone, né? Do Battlegrounds, lá do campo de batalha Até mais do que o Backpack mesmo, porque eu tô me divertindo até um pouquinho mais lá Mas tudo bem E esse jogo aqui é bem bacana, mas esse negócio do ranqueado tá me dando uma desanimada Mas beleza, vamos seguindo aqui e vamos lá Bom, vamos ver se eu consigo fazer uma buildzinha bacana Uma coisa aqui que também acaba sendo um pouquinho chata É que tem vários itens e várias coisas ainda pra mim fazer as combinações E testando as receitas novas e coisas do tipo Só que às vezes eu simplesmente não tenho a sorte o suficiente de encontrar os itens certos pra fazer as combinações, né? Mas vamos tentar Provavelmente, talvez eu tenta fazer uma buildzinha de itens amaldiçoados, né? Eu tô vendo que tem essa categoria aqui Eu acho que eu só preciso encontrar esse cristal corrompido Pra fazer as combinações aqui com as armaduras Então, não deve ser tão difícil assim, né? Então, vamos ver se dessa vez vai, né? Tá Logo de cara, não tem coisas muito boas aqui pra mim pegar inicialmente Eu tenho a panela Eu posso até fazer uma buildzinha também de panela Inclusive tem aqui a versão dela com a corrupção Que é interessante, né? Vou pegar ela, tá? E eu vou tentar pegar o máximo de comidas aqui Vou pegar o alho aqui também Pra já dar o buff de dano pra minha panela O consumo de estamina tá baixo, então não tenho que me preocupar com isso Como tá com desconto, eu vou pegar essa erva curativa aqui Pra aumentar a minha cura Vamos dar um rollzinho E eu encontrei uma banana Bom, eu comprei essa banana aqui também E eu vou reorganizar totalmente o meu inventáriozinho Porque eu vou tentar posicionar um pouquinho melhor as minhas frutas Tá, vai ser um pouquinho chato fazer esse posicionamento na verdade Eu consigo maximizar o dano da panela, mas eu não consigo fazer todas elas aumentarem a velocidade delas próprias Mas tudo bem, eu não acho que eu vou conseguir fazer uma combinação que isso seja verdade Pelo menos não com esses espaços de inventário que eu tenho atualmente Vou deixar aqui por enquanto E vamos fazer nossa primeira batalhazinha E vamos ver se vai dar pra vencer Dessa forma, né Bom, no quesito de dano eu acho que eu tenho bem mais do que o meu oponente Porém, ele tem bem mais vida do que eu E tem um pouquinho de cura ali da banana Mas eu acho que eu vou conseguir vencer ele Porque eu aplico veneno e causo bem mais dano Além de ganhar a ramadura do alho E ter regeneração de vida Fora a cura da banana Então, venci aqui, beleza E vamos seguindo Bom, espaçozinho de inventário aqui Com certeza eu vou estar pegando ele Agora deixa eu só ver uma coisa É Deixa eu Eu quero deixar a panela aqui Porque ela é interessante E eu teria que ter um espaçozinho pra cá, né Porque eu acho que daria relativamente certo Mas eu acho que eu não consigo fazer a combinação aqui com Essas três frutas, não Precisaria, acho que, de um mirtilho pra fazer isso Dessa forma eu consigo Mas eu perco um pouquinho de dano aqui Da panela, né Mas eu acho que eu vou deixar desse jeito por enquanto Vamos dar um reroll Ah, eu encontrei um mirtilho Isso aqui já muda um pouquinho a situação das coisas Porque Assim Fica um pouquinho melhor Ah, tá Por causa dessa panela aqui Provavelmente eu não consigo mexer A banana pra estar ativando com o mirtilho, né Ah, aqui Eu consigo fazer isso Que maximiza Mais o meu dano Porém Eu perco um pouquinho das ativações ali Hum Realmente não tá O ideal pra mim não Vamos dar um rerollzinho Ah, tem esse espaço de inventário que eu vou tá travando ele Vamos tentar quebrar um pouquinho a cabeça aqui Com O posicionamento Porque eu quero ganhar O máximo De buffs possível, né Ao mesmo tempo que Eu quero manter O máximo de fruta Dentro Do caixão Porque ele Faz diferença Na hora de utilizar É A passiva da mochila De aplicar o veneno Dessa forma aqui Eu acho que tá razoavelmente Bem posicionado É O único problema aqui Tá sendo o alho, né O alho ali Que tá dando uma boa quebrada Então Acho que eu vou fazer O seguinte O seguinte Assim Fica um pouquinho mais fácil De posicionar os itens Opa E aí eu maximizo o meu dano Fica um pouquinho pior Na velocidade Mas eu fico com O dano Entre aspas Maximizado aqui, né Colocar a minha cura E vamos lá Que eu tô precisando De espaço de inventário Tô precisando de encontrar Mais alguns itens, né No momento tá sendo a build Totalmente focada Nas comidas, né E vamos seguindo Tá Meu oponente tem bastante armadura Até, né Vai ser um pouquinho chato Mas eu tenho uma grande chance De vencer Porque eu vou aplicando Envenenamento E eu tenho Pura Coisa que ele não tem Então é isso aí Consegui derrotar ele O veneno ali Fez a diferença E vamos seguindo Vou pegar o espaço De inventário E vamos Deixar um pouquinho No posicionamento aqui É É Fica basicamente A mesma coisa Na verdade Eu realmente Quero colocar Todas as minhas frutas Ali Mas Acho que não vai dar Por enquanto não Realmente Não Não vai ter como Por agora Mas tudo bem Vou manter Dessa forma Por enquanto Tá Assim Eu vou pegar a caixa de joias Porque Eu acho que isso aqui É muito útil Até porque vai me gerar Entre aspas Dinheiro extra Também, né Vamos dar mais um reroll Bom Temos aqui A esmeralda Que pode ser utilizada Para aplicar mais veneno No meu oponente Como tá sobrando Uma moedinha Eu vou comprar ela Para colocar Na minha panela E Vamos lá Próxima rodada Eu realmente Quero encontrar Aqueles cristais Corrompidos Para fazer as combinações Que eu acho que Vai dar uma boa diferença E vamos lá Bom Meu oponente Tá com uma build Bem parecida Com a minha Só que ele tem Um pouquinho menos De eficiência De estamina Um pouquinho menos De cura também Consegui derrotar ele Beleza Bom Temos um topaz Aqui Que Nesse caso Eu vou Com certeza Pegar ele Para colocar Na minha panela E É isso daí Eu não vou travar Esse espaço de inventário Por agora Eu tô precisando De alguns outros upgrades E vamos Para fazer a próxima batalha Esse topaz aqui Vai fazer a minha panela Atacar Mais rápido O que é sempre Bem interessante Porque Basicamente É a minha única fonte De dano E ela depende muito Das comidas O dano dela Não tá ruim Tá 7 a 8 pontinhos Assim Óbvio Dá pra melhorar Bastante Mas Comparado com Algumas coisas Não tá de tudo mal Tá Minha primeira derrota Aqui Tranquilo Meu oponente Tinha assim Muito mais dano Do que eu Com uma eficiência De estamina Excelente Além de ter armadura Acabei perdendo Mas tudo bem Bom Temos aqui Uma Poçãozinha Que com certeza Eu vou colocar Aqui Pra fazer Essa combinação Essa poção Mais forte Temos Essa espada Mas No momento Eu quero fazer Os cristais corrompidos Então vamos dar O reroll Pegar o espaço de inventário Que agora eu já vou começar A precisar E inclusive Eu posso pegar Mais um alho Que eu até tenho Espaço Pra encaixar ele aqui E vamos transferir As minhas joiasinhas Pra cá Tá Eu já estou quase maximizando O dano Da minha panela Então é isso aí Vamos lá Próxima rodada Não Agora eu melhorei Um pouquinho Minha cura Minha sobrevivência E o meu dano Então talvez Minha build Esteja um pouquinho melhor Estou precisando De uma geração De armadura Boa mesmo De verdade A minha geração De armadura Tá razoável Mas Dá pra melhorar Muito Isso aí Basicamente a geração De armadura Que eu tenho É só dos alhos Mesmo Bom Eu vou comprar Essa armadura Aqui Inclusive Eu vou colocar Ela Vou deixar O roubo de vida Aqui Ou eu coloco A cura Na armadura Bom Isso aqui Vai pra armadura Pra reduzir A cura do oponente E eu deixo Aumento de cura Pra mim E aqui Vai pra mochila Pra eu ganhar Regeneração de vida Temos Esse Cogumelo aqui Que aplica Envenenamento Porém Eu não tenho Espaço de inventário Então vai ser O reroll Tem o mirtilho Que eu posso Estar utilizando Pra colocar Aqui Pra aumentar Mais ainda O dano Então eu vou Comprar ele Ih Opa Quase que eu faço Caquinha aqui Eu vou colocar Vou colocar o mirtilho Aqui Porque ele vai Aumentar um pouquinho A velocidade Do meu alho Que vai aumentar Um pouquinho Minha geração De mana Também E o dano Da minha panela Nesse caso Na armadura Não vale tanta pena Porque a chance De resistir A veneno Então Eu prefiro Reduzir a cura Do meu oponente E Aumentar Minha cura Mas eu vou Travar esse espaço De inventário E vamos Pra nossa Próxima Batalha Aqui Bom Já estou Chegando Bem próximo De Começar A precisar Dos upgrades Melhores Vamos seguindo Aquele Orbe de mana Também não seria Ruim Já que eu tenho De fato Uma geração De mana Claro que Os mirtilhos São de certa Forma Limitados Mas tudo bem Bom Aqui eu vou Acaba perdendo Porque meu oponente Me causou bastante Dano na Furia de batalha Tudo bem Minha cura Ainda está Bem capenga Mas vamos Seguindo Beleza Vou pegar o espaço De inventário Que eu estou Precisando Tem um pouquinho Mais de cura Colocar a Regeneração Aqui O aumento De estamina Meio que Tanto faz E temos Esse topaz Aqui Vamos dar o Re-roll Abacaxi Com certeza Eu vou Travar ela E Esse espaço De inventário Aqui Eu vou Estar pegando Ele Que eu também Acho que ele Vai ser Bem útil E no momento Eu vou Deixar As minhas Joias Aqui Nele Tá Tem algum Outro Posicionamento Que eu poderia Estar fazendo Que melhora Um pouco Com meu dano Não Muito Acho Que eu vou Deixar Desse jeito Mesmo Por enquanto Estou Precisando Encontrar Alguns Outros Itens Abacaxi Provavelmente Eu vou Tentar Encaixar Ela Aqui Junto Com O Mirtilho E Vamos Lá Vamos Para a próxima Batalha Eu preciso De um Pouquinho De Dinheiro Ainda Tem um Pouco De Vida Para Gastar Então Não É um Problema Tão Grande Assim Eu Perder Algumas Batalhas Mas Obviamente Não É o Ideal Para Mim Gostaria De Ter Um Pouquinho Mais De Cura E Um Pouquinho Mais De Geração De Armadura E Ativação De Itens Para Causar Mais Dano Ainda Nos Oponentes Isso Tudo Bem Meu Veneno Não Está De Tudo Mal Também Estou Causando Uma Quantidade Razoável Eu posso Fazer Uma Build Agora De Venenos Que É Interessante Porque Eu Ganho Sorte E Vida Máxima Só que Eu vou Ter Que Buildar Em torno De Fazer Bastante Patch Eu Posso Fazer Uma Build De Fadiga Utilizando Esse Boneco Ele Já Tinha Até Na Outra Versão Temos A Rexblade Mas Ela É Mais Interessante Se Eu Estiver Fazendo A Build De Stump O Vampirismo Ele É Ok Eu Acho Que Isso Vai Ter Que Ser Uma Build De Fadiga Mesmo A Bruxa Utilizando O Boneco Voodoo Eu Vou Estar Colocando Ele Aqui Por Enquanto Temos O Escudo Mas Não O Upgrade Dele Vamos Comprar Abacaxi Abacaxi Eu Vou Encaixar Ela Desse Jeito Eu Preciso De Um Espaço De Inventário Por Mais Que Esse Escudo Esteja Com Desconto Inclusive Ele Tem Uma Evolução De Mana Mas Vou Tentar Pegar Outro Escudo Ali Então Vou Dar O Re-roll Encontrei O meu Orbe De Mana O Que É Bem Interessante Eu Vou Comprar Ele Apesar De Que Eu Não Tenho Um Bom Posicionamento Para Encaixá-lo Mas Tudo Bem De Alguma Coisa Mas Tudo Bem Pelo Menos Assim Eu Maximizei O Dano Da Minha Panela Momentaneamente Ao Mesmo Tempo Que Minhas Comidas Melhoraram E Minha Cura Também Nesse Caso Daqui O Meu Orbe De Mana Eu Não Tenho Um Bom Posicionamento Para Ele Sendo Bem Honesto Eu Vou Colocar Ele Aqui Desse Lado Porque Ele Pega Minhas Duas Frutinhas E Junto Com A Mochila Eu Vou Estar Colocando A Regeneração De Vida Com A Esmeralda Aqui Por isso Eu não tenho Mais espaço De Inventário Não Vou Estar Gerando Joias Vou Deixar Dessa Maneira Aqui Por Enquanto E É Isso Vamos Lá Agora Tentar Comprar Espaços De Inventário E Melhorando Mais Ainda O Posicionamento E Tentando Pegar Os Cristais Corrompidos Para Fazer As Fusões Que Eu Preciso É Esse Bonequinho Tá Basicamente Só Ativando A Banana Por Enquanto Para Fadiga Mas Tudo Bem Não É Como Se Eu Tivesse Um Local Melhor Para Colocar Ele E Vamos Seguindo Aí Eu Acho Que Eu Vou Vencer Isso Aqui É Consegui Vencer Tranquilo Vamos Lá Aumenta Mais Ainda Minha Cura E Vou Pegar Esse Espaço De Inventário Vai Ser Interessante Que Também Vai Me Dar Um Pouco De Armadura Colocar Essa Pedra Para Cá Que Vai Ser Um Re-hole Mais Um Re-hole Que Eu Tô Precisando De Espaço De Inventário E Temos A Senhora Voodoo Né Mrs. Struggles Remove Um Buff Do Meu Oponente Faz Itens Das Trevas Ativarem Mais Cada Tipo Do Meu Oponente Isso É Interessante Isso É Bem Interessante Comprar O Espaço Inventário E Sinceramente Eu Vou Vender Essa Caixa De Joias Para Agora Para Pegar A Senhorita Voodoo Aqui Para Remover Buff Do Meu Oponente E O Ideal Seria Eu Colocar Meu Bonequinho Num Posicionamento Melhor Do Que Esse Eu Acho Que Assim Fica Um Pouquinho Melhor Porque Abacaxi Me Cura Mesma Quantidade Porém Ela Ativa Um Pouquinho Mais Rápido E Eu Vou Estar Ganhando Espinhos Que É Mais Relevante Do Que Recuperar Estamina Porque Eu Não Estou Gastando Muita Estamina Vou Dar Um Re-roll Beleza É Nada De Tão Interessante Assim Então Vamos Lá Próxima Batalha Preciso Começar Concentrar Um Pouquinho Mais Em Adquirir Espaço De Inventário Mas Tudo Bem Vamos Lá Bom Meu Oponente Tá Com Uma Build De Espadão Vamos Ver Se Eu Consigo Derrotar Ele Porque Eu Não Sei Se Eu Consigo Me Curar Rápido O Suficiente Na Fadiga Eu Sei Que Eu Ganho Por Conta Dos Meus Bonequinhos Então É Isso Beleza Derrotei Ele Com Dano Fadiga Mais Envenenamento Tranquilamente Temos Essa Coroa Eu Até Que Tem Uma Geração De Mana Mas Eu Não Acho Que Ela É Tão Poderosa Assim E Temos O Cristal Corrompido Com Certeza Eu Coloco Ele Aqui Você Vem Pra Cá Peguei Esse Espaço De Inventário Obviamente E Vamos Fazer Alguns Breves Reposicionamento Zinhos Tá Deixa Eu Ver Aqui Né É O Problema Que Acho Que Eu Não Consigo Fazer Um Reposicionamento Muito Melhor Por Enquanto Não Na Verdade Esse Item Infelizmente Ele É Um Pouquinho Chato Pra Se Ativado Você Pode Vim Pra Cá Pra Ganhar Mais Regeneração De Vida Você Só Item Das Trevas Então Meio Que Tanto Faz A Minha Poção Meio Que Tanto Faz O Posicionamento Dela Também Essa Coroa É Interessante Porque Eu Posso Usar Dez Pontinhos De Mana Pra Tá Ganhando Infunerabilidade Que Eu Vou Tá Travando Ela Inclusive Eu Poderia Até Pegar Ela Agora Se É Ele Não Me Dá O Suficiente Eu Poderia Vender Minha Poção De Cura Mas Acho Não Vou Deixar Travado Aqui E Vamos Fazer A Próxima Batalha Pra Tá Conseguindo O Dinheiro Pra Comprar Aquela Coroa E Fazer Obviamente Também A Combinação Aqui Da Minha Frigideira Fazer No Pandemônio Ali E Vamos Seguindo Vamos Ver Se Dessa Classe De Xamã Dele Que É Interessante Mas Eu Acho Que O Meu Dano Tá Bem Superior Ao Dele Inclusive A Fúria De Batalha Dele Já Acabou Então Acho Que Eu Vou Conseguir Vencer É Isso Aí Beleza Mais Um round Bom Abóbora Um Excelente Item Bom Logo De Cara Temos Um Item Aqui Que É Das Trevas E É Um Item Que Vai Fazer As Minhas Comidas Ativarem Envenenamento Bom Nesse Caso Agora Eu Posso Mexer Totalmente No Posicionamento Da Minha Build Porque As Comidas Agora Não Precisam Ficar Naquele Posicionamento Anterior O Que Vai Me Ajudar Bastante Inclusive A Reposicionar Muita Coisa De Maneira Mais Eficiente Para Mim Que É Bem Útil E Vamos Seguindo Né Inclusive Você Não Precisa Ficar Aqui Temos A Abóbora Que Eu Também Vou Estar Colocando Vamos Comprar Ela Aqui Vamos Comprar Coroa Também Agora Tentar Reorganizar Isso Aqui Tudo Que Vai Dar Um Certo Trabalho Primeiro A Panela Não Necessariamente Tem Que Ficar Aqui Mais Porém Eu Vou Deixar Ela Porque Eu Consigo Colocar De Forma Onde Minhas Comidas Ficam Nos Que Elas Ativam Mais Rápido O Que É Bem Interessante Obviamente Dependendo Da Comida Beleza Já Maximizei Aqui A aplicação De Veneno Das Comidinhas Inclusive Posso Deixar Você Aqui Você Vem Pra Cá Você Vem Pra Cá Você Vem Pra Cá Que É Um Item Das Trevas Você O Posicionamento Ideal Seria Que Tá Eu Consigo Fazer Esse Posicionamento Até Consigo Ok Você Vem Pra Cá A Abóbora É Um Excelente Item Aqui Seria O Melhor Lugar Pra Ela Por Porém Eu Perco A Minha Armadura Que Eu Não Tenho Espaço Melhor Pra Colocar Por Enquanto Vamos Dar Um Errol Temos Um Mertilho Aqui Assim Assim Fica Melhor Inclusive Não Não Assim Fica Melhor Mesmo Você Vem Pra Cá Você Vem Pra Cá Você Não É Ativo Você Pode Ficar Aqui Aqui E Tá Posso Colocar Coroazinha Aqui E Vamos Dar Mais Um Errol Bom Encontrei O Espaço De Inventário Porém Eu Não Acho Que Ele Vai Ser O Suficiente Pra Encaixar Minha Armadura Junto Com A Bonequinha Então Isso É Um Problema É O Que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Tirar A Bonequinha Por Enquanto Porque Eu Acho Que A Armadura É Um Pouquinho Mais Valiosa No Momento Então Vamos Deixar Ela De Fora Momentaneamente E Vamos Colocar Outros Itens Aqui Topaz Vem Pra Cá Ambos Eles Porque Eu Quero Atacar O Mais Rápido Possível Aqui Com A Minha Frigideira Vou Passar Você Pra Cá Porque Assim Eu Consigo Colocar A Minha Poção De Cura E É Isso Daí Vou Fazer Esse Posicionamento Por Enquanto Não Acho Que É O Melhor Mas Também Não É O Pior E É Isso Daí Vamos Lá Próxima Batalha Beleza A Abóbora Vai Fazer Uma Diferença Bem Boa Na Verdade Porque O Stun Dela Na Verdade É Bem Forte Bem Interessante E Vamos Lá Usar Imunidade A Dano Da Coroa Que É Muito Bom Essa Minha Build E Consegui Vencer Meu Oponente Bastante Facilidade Temos Aqui Mais Um Orb De Mana Que Vou Comprar Que Ele É Muito Bom Misfortune Acessório Das Trevas Isso É Bem Interessante Primeiro De Tudo Eu Vou Pegar O Espaço De Inventário Que Eu Acho Que Ele É O Mais Importante De Tudo Aqui Vou Posicionar Ele Colocar Você Aqui E Você Aqui E Agora Eu Posso Encaixar O Meu Orb No Momento Melhor Posicionamento Do Meu Orb Vai Ser Aqui Que O Slot Que Eu Tenho Disponível Até Tenho Outros Slots Disponíveis Mas Ele Ia Zoar Alguns Posicionamentos Então Vou Deixar Ele Aqui Inclusive Na verdade Assim Eu Ganho Mais Regeneração De Vida Porém Eu Gero Um Pouquinho Menos De Mana Mas Tudo Bem Temos Esse Miss Fortune Que Eu Posso Gastar Um De Sorte Para Ganhar Dois Buffs Que É Interessante Porque Eu Tenho Bastante Blueberry Mas Ao Mesmo Tempo Eu Quero Juntar Bastante Mana Para Estar Ganhando Doze Buffs De Uma Vez Só Então Eu Não Sei O Quão Bem Isso Aqui Vai Ser Para Gerar Sorte Eu Vou Travar Essa Girafazinha E Vamos Lá No De 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 Meu Oponente Aqui Está Resistindo A Bastante A Aplicação De Veneno O que é um problema pra mim Mas tudo bem Eu tô conseguindo aí de pouco em pouco Apliquei esse veneno nele e dar uns stuns Mas eu acho que eu vou perder pro espadão Por causa da furia de batalha E por incrível que pareça O meu veneninho ainda conseguiu derrotar ele Bem no finalzinho aqui Que tava faltando um hit Pra eu morrer, que foi muito bom E, bom, tô com bastante vida Vamos aí pra rodada de sobrevivência E vamos lá Temos a bonequinha Vou dar aqui de novo Vamos pegar a girafinha Essa bonequinha no momento eu vou ignorar Vou dar o reroll Com certeza eu vou pegar o espaço de inventário Nossa Tá, pegar o espaço de inventário Vamos colocar aqui Nesse caso Posso colocar você aqui E posso colocar você Aqui, né O posicionamento da girafinha Não vai fazer tanta diferença Essa só vai fazer mais diferença Aqui mesmo Pra A minha bonequinha Pra fazer os itens ativarem Mais rapidamente Temos essa poção do frasco demoníaco Mas vamos dar um reroll Bom, eu não sei exatamente Como que eu faço Esses itens amaldiçoados aqui Mas tudo bem Eu acho que Tá dando bom por enquanto Vamos dar um rerollzinho Temos mais uma bonequinha voodoo E temos mais um espaço de inventário Eu vou travar o espaço de inventário Aqui no caso E vamos fazer a próxima batalha E bora lá Bom, a abóbora é um excelente item Eu poderia até Tá tentando forçar ela A gente vai um pouquinho mais rápido Colocando topaz nela, né Mas tudo bem Meu oponente tá com uma buildzinha Com bastante fogo Mas eu acho que eu Tenho um pouquinho de vantagem Pelos stuns da abóbora Esse aqui é um item Muito poderoso, né É muito forte Meu oponente se reviveu Utilizando a fênix ali Mas os stacks de veneno Ficaram Então eu vou vencer É isso daí Na fadiga Não tem como eu perder Pro meu oponente, né É isso daí Vamos lá Bom Vou pegar o espaço de inventário Vou colocar ele aqui Temos mais uma girafinha Tá Pera aí Temos o cristal corrompido Eu não consigo fazer Uma combinação Com nada aqui nele, né Que é bem esquisito A girafinha Eu posso colocar ela aqui Junto da outra E Essa mana Bom Vou fazer o seguinte Na verdade, né Vou trocar essas minhas Duas mochilinhas Dessa forma Que na verdade É bem mais interessante Minhas girafas Estivarem um pouquinho Mais rapidamente, né Tá A minha abacaxia ali Que tá dando uma zoada No posicionamento Na verdade Mas Tudo bem Deixa eu só ver aqui Como que eu posso fazer A poção de cura Tanto faz, tá Quase que eu selecionei Mais coisas Do que eu deveria Ter selecionado Tá Assim E com posicionamento Bom Pra ativação Da minha mana É Infelizmente Eu não ativo Essa girafinha Mais rápido Mas eu nem acho Que eu tenho Tanta geração Assim De sorte Pra valer a pena Esse cristal Corrompido Ele é interessante Eu vou tirar Um desses topaz Daqui E vou passar Pra você Vamos dar um Re-roll Temos a foice Que é bem interessante E temos Uma abacaxi Que também É bem bacana Então vamos dar Mais um re-roll Temos aqui A armadura Que eu posso fazer A armadura de mana Pegar um espaço De inventário E aqui Vamos deixar Desse jeito Por enquanto Juntar um pouquinho De dinheiro E vamos fazer Mais uma batalha Tá Bom Eu acho Que a minha geração De mana Tá bem razoável Então Eu consigo Inclusive Ficar imunidadando Bem rapidamente Meu oponente Tá aplicando Muito mais veneno Do que eu tô Aplicando nele Isso é um problema Mas tá bem Igualado Até isso aqui E eu ainda Consegui derrotar ele Por incrível que pareça O stun Da abóbora Faz uma diferença Muito absurda E vamos lá Temos o ovo De dragão Que sinceramente Eu consigo Colocar ele Então eu vou Pegá-lo Porque Refletir Debuff É muito bom Vamos dar um Re-rollzinho Temos mais uma Girafa Temos mais um Espaço de inventário Eu acho Que eu vou dar um Re-roll Temos mais um Orbzinho Pra gerar Mana Bom Esse Orb Ele é bem Interessante A coroa Também é muito Bacana Eu acho Que eu vou vender Esse topaz Aqui Que é o menos Relevante Pra pegar Essa geração De mana Daqui A grande Questão É Onde Eu consigo Encaixar Essa geração De mana Num ponto Muito bom Eu meio Que não Consigo Né Assim Eu posso Colocar Aqui Só que Precisaria De dois Slots Pra encaixar Minha armadurinha Aqui Coisa Que eu não Tenho Então Vai ficar Um posicionamento Meio fraco Por enquanto Vai ficar Aqui Mas tudo Bem Estamos em busca De espaços De inventário Agora Vamos fazer Mais uma Lutinha Aqui E vamos Seguindo Quanto mais geração De mana Melhor Pra mim Porque Significa Que mais Rápido Eu fico Emune a Dano E mais Rápido Eu consigo Gerar meus Buffs Aqui Provavelmente Eu vou Perder Tá Meu oponente Tá causando Muito dano Eu nem Vi o que Que tava causando Tanto de dano Assim Em mim Mas tudo Bem O dragãozinho Dele Né O dragãozinho Dele Tava bem Forte Bem forte Mesmo É Tudo bem Acabei perdendo Já era de se esperar As builds Aqui Obviamente Vão estar Mais fortes Vamos Pegar o espaço De inventário Que eu vou Passar pra cá Você Vem pra cá O orb Que tava aqui Vem pra cá O cristal Corrompido Eu posso Colocar ele Na minha mochila Mas posso Colocar ele Em alguma arma No caso Eu vou Colocar ele É Na minha Panelinha Tá Porque ela Causa um pouco Mais de dano Do que a abóbora Na minha opinião É Porque ela Ataca Bem mais rápido Né É quase Que o dobro Da velocidade Então por conta De isso Acho melhor Vamos dar mais Um reroll Temos mais Uma blueberry Essa blueberry Aqui Eu posso Colocar ela Aqui Melhora um pouquinho Mais o dano Da minha abóbora E a ativação Dela Fica um pouquinho Mais rápida Né E É isso daí Vamos lá Próxima batalha Poderia até Transformar Alguma poção De mana Se eu tentasse Não vamos fazer Isso não Bom Meu oponente Tá com uma Buildzinha De poções Eu tô com uma Buildzinha De veneno Vamos ver se Eu consigo Derrotar ele Essas poções Conseguem remover Bastante Do meu veneno O que é um problema E eu acho Que eu vou acabar Perdendo Porque ele tá Aplicando bem Mais veneno Do que eu Eu não vou Chegar na fadiga Pra conseguir Vencer ele Beleza Tranquilo Infelizmente Eu não tenho Tanta cura Assim E finalmente O meu dragãozinho Nasceu Agora Ele vai Me ajudar A causar dano E eu vou Ganhar Calor O que é bom Pra mim Vamos dar um Re-roll E temos aqui Um escudo Do coração Que inclusive Eu posso Corromper ele Com o cristal Que é interessante Porque ele vai Me dar Vida máxima É um item novo O problema É encaixar ele Eu vou Comprar ele Vamos dar O re-roll Temos aqui O espaço De inventário Mas esse espaço De inventário Eu não tenho Como colocá-lo Não encaixa Então vamos dar O re-roll Vamos a lâmpada Mais um re-roll Temos um espaço De inventário Aqui Que eu consigo Encaixar Calma aí Você vem pra cá Você Vem pra cá Meio que tanto Faz O dragãozinho Que vai ser Um problema Encaixar ele Na verdade Eu até consigo Encaixá-lo Aqui Só que não é muito Bom não Porque ele dá Uma zoada Na minha blueberry Mas tudo bem Eu acho que A minha blueberry Eu consigo Achar um lugar Um pouco melhor Pra ela Vamos dar Vamos dar Mais um re-roll Se bem que já Tá bem caro Você vai Para o escudo Para fazer O coração Das trevas Vou colocar Blueberry Aqui Rapidamente E É isso Vamos lá Próxima Batalha Vamos ver Se eu consigo Vencer Pelo menos Eu vou conseguir Fazer a combinação Aqui Do meu item Que é interessante E meu oponente Tá com a build Bem focada No crítico Vamos ver Se eu consigo Vencer ele Vai ser um pouco Complicado Isso aqui Inclusive Ele tá Tancando Bastante Ele consegue Se curar Muito Vai ser um pouquinho Complicado Eu chegar na fadiga Mas tudo bem Na fadiga Eu tenho uma vantagem E consegui vencer ele Nessa vantagem E é isso daí Bom Agora eu fiz a combinação Fiz o coração Das trevas Que eu A cada 4 segundos Roubo buffs Do meu oponente O que é Bem interessante Ele também é um item Das trevas Que eu poderia Colocar junto De outros itens Das trevas Pra tá Melhorando A ativação deles O que é O que eu vou tá fazendo Aqui Tá Vai ser Bem interessante Deixar você aqui Essa poçãozinha Pode vir pra cá Temos inclusive Mais um orb de mana Que eu vou colocar Com certeza E Vamos dar um re-rollzinho Esse espaço de inventário Eu não tenho como encaixar ele Vai ser mais um re-roll Essa luva também Não tem como encaixar E vamos seguir Não preciso de espaços de inventário Que eu de fato Consiga Colocar aqui na beiradinha Então vamos indo Um cristal corrompido Que eu vou tá pegando Pra colocar Aqui Na minha panela E é isso daí Vamos lá Pra nossa próxima batalha Bom Buildezinha Causando uma quantidade de dano Na bruxa Na bruxa Porque eu também No mais No mais é isso Eu vou ficando por aqui E até Até mais Tchau 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 Tchau